tudo que é bom dura pouco fica nesse vídeo aí que eu já te conto e aí galera aqui é o Leo e seja bem vindo a mais um vídeo de itens da semana aqui em Assassin's Creed Odyssey depois de longas semanas aí só com itens aí muito bons na loja essa semana aí a loja não está tão boa não tá bom tem pelo menos aí um item que salva né eu acho que é um item que vale a pena vocês pegarem tá então vou mostrar para vocês aqui agora vou mostrar os demais itens também caso vocês gostem aproveita para pegar tá então vamos lá então e o item dessa semana que está disponível para você pegar que para mim é o que mais vale a pena eu quero até a opinião de vocês ver que vocês acham isso vale a pena pegar ou não eu já até tenho né e acho interessante aí e o item principal é esse aqui ó são as restrições de guerreiros é um item de braço lendário ele te concede mais 25% de dano de guerreiro mais 10% com chance de crítico faz parte aí do conjunto de renegado espartano ele ainda te oferece mais 100% de dano crítico com habilidade de guerreiro possui mais um espaço que para entalhar disciplina e autocontrole são virtudes indispensáveis para o guerreiro espartano ser imbatível elas trazem a vitória bom então esse é um item que vale a pena né um item lendário aí na semana passada tivemos aí itens muito bons né inclusive eu peguei até dois essa semana aí não foi tão bom mas é caso você não tenha é um item aí que eu recomendo que você pegue tá lembrando aí que toda semana eu trago aí as novidades aqui em assassin's creed odyssey e assassin's creed valhalla também tá e vários outros jogos então se você não é inscrito aqui mas quer ficar por dentro de tudo aí clica no botão de se inscrever e agora se inscreve e ativa o sininho para o youtube sempre te avisar aí das novidades tá bom então agora vou dar um pulinho lá na loja para ver se vale a pena pegar os outros itens também tá vamos avaliar lá então antes de te mostrar aqui os outros itens da loja quero dar uma dica para você realizar aqui ó essa missão aqui mais rápido para você ganhar os oricalcos tá que a missão mais difícil né é queda das elites é um contrato aí aí é o seguinte é eliminar estrategos né é espartanos é total de cinco atiradores atenienses também total de cinco e bruto espartanos total de 10 para você realizar mais rápido essa missão você pode fazer o seguinte ó aqui no mapa voltar você procura aqui por batalhas da conquista né só aquele local onde fica aí duas bandeiras é uma bandeira aí de esparta e a outra de atenas vai ficar mais fácil aí para você cumprir essa missão aí mais rápido né para fazer as demais são bem mais fácil aqui não vai ter mas são bandeiras desse tipo aqui ó porém o azul a vermelha bem próximo né aí para você achar aí também os atiradores ou os brutos né apesar que na na batalha da conquista tem você pode também dar olhadinha nesses fortes tá não necessariamente esse né mas outros fortes espalhados aí pelo mapa tá bom aí você vai conseguir realizar a missão e bem mais rápido aí para pegar esse de cálculo né para pegar os itens dessa semana ou para pegar os próximos que vierem aí tá bom então vamos lá então para ver aí os demais itens né o primeiro item que nós temos aqui é o elmo de guerreiro peça é de conceder mais 24% de dano de guerreiro mais cuidado do dano mais cento por cento de dano com espadas temos aqui mais um espaço para entalhar é uma virtude peça manter suas intenções ocultos para aqueles que não se confiam seu custo aí é 40 oricalcos temos aqui também as manoplas de ares que concede mais de 400 dano de guerreiro são braços épicos tá mas 100% de dano crítico com pouca vida mas 10% de chance de crítico tem mais um espaço que para entalhar eles são belos junto ao deus guerra e foram criados para ser usado em sua imagem seu custo aí é 40 oricalcos aqui nós temos aqui uma tenente especial aí né para o seu navio de nome aí musa de dionista aconselha mais 3% de acúmulo de fogo com dardos mais 4% de dano de dardo flamejante mais 15% de recarga aí de bloco de poder de fogo após abordagem e o custo aí aqui dessa tenente especial é sem oricalcos e por último e um dos itens mais importante aí as restrições de guerreiro que eu mostrei para vocês aí no início né é um item que vale a pena vocês pegarem tá custando aí apenas 80 oricalcos tá bom esses itens vão esperar daqui 5 dias 15 horas e 14 minutos tá então se você gostou de algum aproveite para estar pegando aí tá bom então é isso se você gostou do vídeo deixa like e compartilha aí para os seus amigos saberem tá muito obrigado aí para assistir tamo junto fiquem com deus valeu e até o próximo vídeo fui